Oh yes, nós had um problema Quando pinga no motor, vai faltar pro eleitor A despeciar o coração Aos assaltos nem gritei, aos abertos nem gemi Aos pacotes íngoli ilegal Mas se boicota o mé, eu vou retribuir o caos Convocando os sóbrios a agitar Oh yes, nós had um problema Nós não had um problema, não é solução Quando pinga no motor, vai faltar pro eleitor A despeciar o coração Nunca precisei votar, nem comer, nem reclamar Nem saber pra onde a vaca ia E sem me é pra calibrar Eu só quero ver quem vai empurrar Esse carrocão de mordomia Oh yes, nós had um problema Nós não had um problema, não é solução Quando pinga no motor, vai faltar pro eleitor A despeciar o coração É o cúmulo do azar O doutor querer usar Nossa cana nessa experiência E pra gente conformar E pra gente conformar Eu só quero ver se vai faltar O uísque da mãe de vossa excelência Oh yes, nós had um problema Nós não had um problema, não é solução Quando pinga no motor, vai faltar pro eleitor A despeciar o coração Anestesia o coração Oh yes, nós had um problema Nós não had um problema, não é solução Quando pinga no motor, vai faltar pro eleitor A despeciar o coração Oh yes A despeciar o coração 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 A despeciar o coração